Olá, tudo bem? Na What's Aula dessa semana, você vai refletir sobre qual veículo você é para transmitir a sua mensagem. Uma Ferrari, uma BMW ou um Porsche? Vamos lá? O primeiro veículo é a Ferrari, só que de pneu careca. Ou seja, é aquela pessoa que tem potência para falar, mas não tem controle. Fala demais, é muito extrovertida, mas também costuma dizer coisas inconvenientes, é indiscreta. Ou seja, tem potência, mas não tem controle. Um treinamento de oratória coloca controle na sua performance. Você pode ser também uma BMW sem gasolina. Ou seja, tem uma estrutura muito boa para falar, tem conteúdo, mas só que não tem motivação para colocar isso em prática. Um treinamento de oratória é motivacional. Ele motiva você para colocar em funcionamento tudo o que você já tem. Ou seja, colocar gasolina na sua BMW. E a terceira opção de veículo é o Porsche com problema de motor de arranque. Ou seja, tem gasolina, tem estrutura, tem estrutura, é uma máquina muito boa, mas na hora que vai começar, para. Ou seja, não consegue dar a partida. Então tem que ser empurrado. A motivação de um treinamento leva a isso também. Eu consigo fazer você ter controle, ter motivação e fazer as coisas acontecerem no que se refere a comunicação. Então, qual veículo você é? Pense aí, converse comigo e se você gostou dessa WhatsApp, não deixe de compartilhar com seus colegas, amigos, familiares, que como você merece aprender a falar melhor. Um forte abraço, um excelente final de semana e até a próxima WhatsApp. Tchau, tchau. Tchau, tchau.